Existem dois tipos de cabo comumente utilizados em produção musical. Cabos balanceados, cabos não balanceados. E os formatos mais comuns para esses cabos são XLR TRS TS RCA Os cabos não balanceados são mais comuns em situações em que a qualidade do som não é tão crítica e a distância do sinal é relativamente curta. Eles são frequentemente usados em sistemas de som doméstico, instrumentos musicais de baixa e média qualidade, como guitarra e baixo. Nós já vamos falar mais a respeito disso mais pra frente aqui no vídeo. Equipamentos de áudio portais. Já os cabos balanceados são mais comumente utilizados em situações em que a qualidade do som é crucial e a interferência e ruído devem ser minimizados. Eles são frequentemente usados em estudos de gravação, sistemas de som profissionais e equipamentos musicais de alta qualidade, tais como mesas de som profissionais, interfaces de áudio de alta qualidade, microfones condensadores de estúdio, amplificadores de potência de alta fidelidade, caixas acústicas de alta qualidade, instrumentos musicais eletrônicos profissionais, como teclados e sintetizadores. E tem uma pergunta que costuma confundir algumas pessoas. Por que guitarras e baixos, em geral, utilizam cabos não balanceados? Guitarras e baixos usam cabos não balanceados porque, em geral, os sinais que eles possuem são relativamente fortes e baixam em pedâncias. Além disso, esses instrumentos estão normalmente usados em distâncias relativamente curtas, como em palco pequeno ou em estúdios de gravação, onde a interferência e o ruído não são, assim, um problema tão grande. Outra razão pela qual os cabos não balanceados são comuns em guitarras de baixo é que muitos amplificadores de guitarra de baixo são projetados especificamente para trabalhar com cabos de instrumentos padrão, com plugues mono de 1 quarto de polegado, o famoso P10. Portanto, usar um cabo balanceado pode não fornecer benefício significativo em termos de qualidade de som. No entanto, é importante notar que em algumas situações em que o comprimento do cabo é maior ou quando há muita interferência eletromagnética no ambiente, usar um cabo balanceado pode, sim, ajudar a minimizar o ruído e melhorar a qualidade do som. Aqui no canal, a gente produziu um vídeo falando a respeito de como é que você faz para montar um home studio. E a escolha correta do cabo e do equipamento onde você vai conectar esse cabo são pontos muito importantes quando você for gravar no seu home studio. Saber escolher o cabo certo, seja compatível com o equipamento onde você vai conectar esse cabo, são escolhas muito importantes quando você está montando um home studio. Vai afetar diretamente a qualidade desse som que você está gravando. Eu vou deixar o link aqui na descrição e depois dá uma olhada lá. Cabo não balanceado mono e cabo não balanceado estéreo. São fios de mesma polaridade, modelo comum em fone de ouvido. Um sinal positivo junto com outro cabo terra ou escudo. A maior parte da interferência é absorvida pelo terra. Esse cabo possui um limite de comprimento de mais ou menos 3 metros. Cabo balanceado mono com polaridades inversas. Simples, mas genial. Dois sinais positivo e negativo. Um terceiro fio terra. O cabo negativo tem a polaridade inversa do cabo positivo. Ambos captam uma interferência. Mas como produzem uma interferência inversa, essa interferência acaba se anulando. A inversão da polaridade, cansando o ruído, resulta em um sinal combinado mono e mais forte. E o fio terra aqui entra como uma proteção extra. Esse cabo possui um limite de comprimento de mais ou menos 300 metros. Assim como possui um sinal mais limpo do que o cabo não balanceado. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor siga o nosso canal. E ativa o sininho aí para ser notificado dos próximos lançamentos. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana. Tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo. E ativa o sininho.